A CIDADE NO BRASIL 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 PODE FALAR PODE FALAR FALA BEMEUSIA MEIO NA BOCA PUXA MEU CABEU TIRA MINHA COPA FAS-ME GOSTOSINHO DAQUELE JEITO FALA QUE NÃO ME AMA O INFLAMOVEL PUXA MEU CABEU HA 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 O que é isso Pedreira Va-na-ri JNGEL Vena-ve-me Falar valde mil pra vários amigos menos Falar valde mil Pra vários amigos menos Fica aí cuspindo do prato de tudo § Falar valde mil Pra vários amigos menos Falar valde mil pra vários amigos menos Fica aí cuspindo, fica aí cuspindo no prato que tem o meu Fala mal de mim pra vários amigos meus Fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tem o meu Fala mal de mim pra vários amigos meus Fala mal de mim pra vários amigos meus Fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tem o meu E se prepara As banhadeiras não dá brincará As banhadeiras não dá brincará Bota a fivela, chapéu, carantá Batom vermelho, cruz o bolo a chorar As banhadeiras não dá brincará As banhadeiras não dá brincará Bota a fivela, chapéu, carantá Batom vermelho, cruz o bolo a chorar Dois embaçada, na galopada Vem oito segundo, pião do atleta aceitada Dois embaçada, na galopada Vem oito segundo, pião do atleta aceitada E ela enche tudo isso? Meu beijo, vai! Minha pegada vai fazer você engramar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra enturtir Meu beijo, vai! Minha pegada vai fazer você engramar Debaixo do meu chapéu Cadê as banhadeiras de Dário Meira? Joga em cima, vem, 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 vem Quero ver descer, quero ver descer Joga no swing, Filomena, joga, vem, vem Nós tem embaçada Nós tem embaçada, na galopada Vem oito segundo, pião do atleta aceitada Nós tem embaçada, na galopada Vem oito segundo, pião do atleta aceitada Meu beijo, vai! Minha pegada vai fazer você engramar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra enturtir Meu beijo, vai! Minha pegada vai fazer você engramar Debaixo do meu chapéu Eu sou o combo perfeito pra enturtir Meu beijo, vai! Minha pegada vai fazer você engramar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra enturtir Vocês veem! Meu beijo, vai te venciar Minha pegada Debaixo do meu chapéu Eu sou o combo perfeito pra enturtir Se prepara Que eu vou te voltar Dá uma satia! Vai, vai, vai! Quero vencer, quero vencer Quem tá feliz aí, Dário Mena? Vambora, vambora! Joga em cima! Tu escana E a nossa sortinha Tudo 不要 e blubard Bora! Bala! Essa é minha sensação Coz amiguinha 세 que cai no par Que não sword Coz amiguinha que cai no para Minas sombras, vem, 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 vem Jogue-se, me vem, jogue-se, me vem Meu nome dela E ela tá soltinha, bruto Agata, que é isso, Agata? E ela tá soltinha, bruto É bola da rama Vocês viram essa jogada de cabelo, velho? Jogue-se, me vem Jogue-se, me vem Bora, Agata Quem gostou da Agata Contratada pela Filomena Dá um gritinho aí, galera, de Dário Meira Vicky, que é isso, Vicky? Meu Deus do céu Rapaz, acho que a gente vai deixar o show com ela aqui agora, viu? É Mas o cachê não vai ser muito caro, não, né? Pelo amor de Deus Aqui é a cantora caríssima Te amo Que delícia Minha gente, bom demais estar aqui participando dessa festa Tão especial pra gente Agradecer imensamente a toda a turma da Prefeitura Municipal de Dário Meira O William, o grande prefeito Vice Mário E essa coisa linda Essa coisa mais linda Daqui a pouco você volta, tá bom, meu amor? Tá certo? Já tá contratada Vai pra Salvador com a gente, viu? Tá contratada Virou Filomena Virou Filomena Ah, 61 anos de emancipação política dessa cidade Tamo ao vivo, hein? Maravilhosa, tamo ao vivaço YouTube É, é, é Beijo, Rika Dias Tamo junto Segue, vem Tem algum lovezinho aqui? Estou indo na sua casa e conversa sem roupa É que eu te deixo suada e tu me deixa louca Ou aquele forino é só pra ficar leve Já coloquei uma grama aqui dentro da bag Eu te pego com força, eu peço na minha boca Gostoso e leite moça, toda vontade é pouca Eu faço com jeitinho, com amor e carinho Nós dois, vocês vem, 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 vem E seu corpo soa, tem você por cima E quando eu te encontrar, sequência de longe E seu corpo soa, tem você por cima E quando eu te encontrar, sequência de longe E seu corpo soa, tem você por cima E seu corpo soa, tem você por cima E seu corpo soa, tem você por cima Eu volto na sua casa e conversa sem roupa Dário Meira, quero ouvir vocês assim, vem E eu te pego com força Eu quero ouvir vocês Quem não cantar, nunca mais vai beijar na boca Quero ouvir vocês no refrão Vem, 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 vem E seu corpão E quando eu te encontrar E seu corpão suave, você por cima E quando eu te encontrar, é sequência de elogi De novo, de novo E seu corpão E quando eu te encontrar, é sequência de elogi E seu corpão suave, você por cima E quando eu te encontrar, é sequência de elogi Dário Meira Vem, vem, vem Dá um grichão aí pra mim, vai Joga em cima Tô chegando grandão pra cuidar do teu coração Mas calma vida, não chora não Eu sei que o teu ex foi um mal, é vacilão Mas calma vida, que eu tenho solução Em vez de você me gabestando em mim Alô, meu filho! A bagaceira mais gostosa do Brasil Agora meu prefeito, William Tô chegando grandão pra cuidar do teu coração Mas calma vida, não chora não Eu sei que o teu ex foi um mal, é vacilão Calma vida, que eu tenho solução Em vez de você me gabestando em mim Alô, meu filho! Que isso? Alô, meu filho! Fica em mim, que eu boto de frente o abor de maria Fica em mim, que eu boto de frente o abor de maria Alô, meu filho! Fica em mim, que eu boto de frente o abor de maria E eu boto de frente o abor de maria Fica em mim, que eu boto de frente o abor de maria E eu boto de frente o abor de maria Até de manhã Fica em mim, que eu boto de frente o abor de maria Fica em mim, que eu boto de frente o abor de maria Fica em mim, que eu boto de maria Fica em mim, que eu boto de frente o abor de maria Fica em mim, que eu boto de frente o abor de maria Fica em mim, que eu boto de frente o abor de maria E eu boto de frente o abor de maria Que delícia, papai. E eu ganhei o óculos, viu, pai? Aluguei, aluguei. Aluguei. Obrigado, minha flor. Obrigado. Sensacional o jeito que ela faz comigo. Fora do normal, eu tô na zona de perigo. Tô beijando minha boca. Vem, joga a cabeça de louco, olha aqui. Vem ter visão, eu tô gostando. Ela me pede, não para não. Vem sentando gostoso, meu pai. Vem me jogar. Vem ter visão, eu tô gostando. Ela me pede, não para não. Vem sentando gostoso, meu pai. Vem, joga a cabeça. Bora, meu prefeito, William. Sensacional o jeito que ela faz comigo. Fora do normal, eu tô na zona de perigo. Fora do normal, eu tô na zona de perigo. Vou beijando minha boca, como na minha nuca. Essa bebê provoca. Vem ter visão, eu tô gostando. Ela me pede, não para não. Vem ter visão, eu tô gostando. Vem ter visão, ela me pede, não para não. Vem ter visão, eu tô gostando. Vem ter visão, eu tô gostando. Vem ter visão, ela me pede, não para não. Eu quero ver tu esquecer depois do choque, eu te dei. E foi um tal de voto, viu? Tu tá maluco, quer replay? Eu disse... Te avisei que ia ser uma vez. Tu prometeu não se apaixonar. Agora que tá perdido o replay. Se afogou no chão, agora desça. Me procurar. Me não tem juramento do dentinho que resista. Pega aqui, pega aqui o dedo. Eu te avisei. Gis, gis, eu quero ver. Eu disse oi papai. E foi um tal de foco, foco, tal aluno que eu recuei. E você, eu quero ver tu esquecer. E você, eu tenho esse charro. E ai papai, não é acertei. E foi um tal de goleão. E ai papai, não é acertei. Eu acertado toma. Eu acertei uma acertada, toma. Eu acertei uma acertada, toma. Eu acertei uma acertada, toma Dona. Eu acertei uma acertada, toma Dona. Ebow aw 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 awo. Você afogou no chão do mar Tá me ligando, procurando pra doidinho Pra quebrar tua promessa E no meu juramento do dedinho Eu te agradeci pra não pegar Eu quero ver tu esquecer Depois do chá que eu te dei E foi o balde volta Eu te agradeci pra não pegar Eu quero ver tu esquecer Depois do chá que eu te dei E foi o balde volta Pera o melhor Prepara pra amacetar Vem, 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 vem Amacetada, toma E amacetada, toma Eu te agradeci pra não pegar Amacetei, amacetada, toma Amacetada, toma Eu te agradeci pra não pegar Quem gostou, dá um gritinho aí pra mim Ai, chefeu Acho que eu vou acertei, mamãe Do jeitinho que o mamazinho gosta Vamos ver se alguém tem OnlyFans aí, Vic Será que tem? Chama no solinho aí Joga na minha guitarrinha do Ibuí TJ Bruno Do lado de cá Meu pivete Vim de vez Nas minhas teclas Arando Nunes Cabeça de lâmpada Na batera Quem não viu na minha sanfona Pode ser, pode ser, pode ser Viva numa kitnet Do nada se mudou Na cobertura Eu conheço essa novinha Pra lá, 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 na minha rua Ela tá na dimulsão Do nada Venceu a vida Nenhum povo comenta Trabalha com o que essa novinha Agora tem cabo de luxo E o celular vai avançar E aí Essa novinha Viajo um mês pra Paris No povo O informável Amor, meu Deus Essa novinha tem OnlyFans A torcida do Flamengo tá aí Viva numa kitnet Do nada se mudou Pra cobertura Eu conheço essa novinha Ela morava na minha rua Ela andava de fusão O nada venceu na vida E o povo comenta Trabalha com o que essa novinha Trabalha com o que essa novinha Trabalha com o que essa novinha Agora tem cabo de luxo E o certo nada avançar Ai, meu Deus Essa novinha Viajo um mês pra Paris Um outro pra Amsterdã Ai, meu Deus Essa novinha tem OnlyFans Trabalha com o que essa novinha Bora, Carolzinho E tá com saudade Um beijo gostoso Sentir o teu corpo no meu Não vou na distância Cê tá sensual hoje, velho Mudar de cidade Prova que me ama A rua amare e vem Darumeira Vem, vem, vem Vou pegar o guarda amare e vem Pega o guarda amare e vem Vem se lutar com seu bem Pega o guarda amare e vem Pega o guarda amare e vem Cuida de mim Eu cuido de ti também Essa é pra dançar, garradinha E tá com saudade Um beijo gostoso Sentir o teu corpo no meu Namoro à distância Dá muita saudade Se tu me ama Muda de cidade Prova que me ama Atenção, Darumeira Arruma, arruma Vem, vem Pega, pega, pega Vem, 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 vem Pega o anabara Pega o anabara Vem, 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 vem Vem se juntar com seu neném Pega o anabara A bagacena mais gostosa Quem gostou joga a mão em cima e dá um gritinho, Darumeira Que balanço é esse? Vem, 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 vem Sacaninha do agudão doce Traz dois aí pra mim, na moral Pega o anabara São louco, amigas Amigo, confiaz Com o anabara Com o anabara Leto Pega o anabara Vem, 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 vem Valar o sino da rede Só tomando leto Cobre ele aí, ó Cobre ele Vem, aí, Sacaninha do agudo Com o anabara 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 Oi, 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 oi Oi, 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 oi O off para o espuma quero ser Prioridade que é o pomerananteiro Naceio de somentar vou te excluir Pode cobrar cem reais aí, cada um Fala lá minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz Vem, 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 cá, cá Bora balançar Balançar Comigo tu viaja com ele no pé de tempo Balançar Comigo tu viaja com ele no pé de tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento Balançar Comigo tu viaja com ele no pé de tempo Fazer amor é fácil Balançar Comigo tu viaja com ele no pé de tempo Oi, 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 oi Oi, 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 oi Dário Meira, do meu coração Chega o Vick Quando é que cê vai perceber que eu lutei pras três, de cara ao meu lado eu sei A minha fama não é boi, o povo me chama de um beijo safado, mas Eu não quero mais essa vida de falar Quando é que cê vai perceber que eu lutei pras três, de cara ao meu lado eu sei Que a minha fama não é boi Eu não quero mais essa vida de falar Tô precisando de... Tô nem aí pra rolê Tô nem aí pra rolê Cê sabe que eu vou comer, encher o bucho no olho e vai ver Só tô querendo você Eu tô precisando de medo, não é Tô nem aí pra rolê Tô nem aí pra rolê Só tô querendo você E eu só tô querendo você Desarca tudo e vem Tô nem aí pra rolê Tem alguém precisando de medo aí, Dário Meira Quero ouvir vocês Vem, 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 vem Você vai perceber que eu lutei pras três, de cara ao meu lado eu sei Que a minha fama não é boi, o povo me chama de um beijo safado Eu não quero mais Eu não quero mais essa vida de falar Eu tô precisando de medo, não é boi Tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Só tô querendo você Eu tô precisando de medo, não é Só tô querendo você Eu tô precisando de medo, não é Tô nem aí pra rolê Tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Eu tô precisando de medo, não é Tô nem aí pra rolê E o que tá acontecendo, amor? Não tô te reconhecendo, não é De repente tu ligou, parece que esqueceu Eu só te quero bem Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais uma Tá pedindo tempo, diz que no momento precisa pensar Mas quando você passar De mãos dadas com esse tempo Te estarão meira Sinta que pede Eu não sei como o coração O inflamador Só nem aí pra lhe dar Do nada não Tá difícil eu não consigo Tá difícil eu não consigo Que a gente vai terminar Ah, a, 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 a Sessenta e um anos da Arumeira E aí, meu Tusta? Mas por que você não volta atrás? Eu só queria desejar voar forte Fingir que eu sou forte Mas por que você sempre deseja você? E você me dá bloco Coraçãozinho forte E só falta chover Bebê Te ouve, bebê Bebê Te ouve, bebê Ei, bebê Eu te ouve, bebê Bebê Te ouve, bebê Eu sinto muito te falar Que ainda não tô sentindo Beto Ramos Por cintura larga O da maluca Rita Dias A empresária mais linda do Brasil tá assistindo a live Meu advogado tá assistindo a live Alisson, meu advogado Munixon Eu só queria desejar voar Fingi que eu sou fã Mas me voltei pra que desejo a você Você me dá voar Coração que pode Me beber Eu só queria desejar voar Fingi que eu sou forte Mas me voltei pra que desejo a você Você me dá voar Coração que pode Tanto que eu choro Só falta chover Bebeu Bebeu Eu te love, bebê Bebeu Eu te love, te love, te love Quem quer ser meu love? Dá um gritinho aí Ih, tô achando que eu vou sair de Darumera Será que eu desencaro em Darumera? Essa todo mundo sabe Vai cantar junto, Vicky Vai O nome dele é Renanzena, minha sanfona Canta, Vicky Eu sou assim, minha sanfona Eu sou assim, minha sanfona Sem esperar do ter Sem esperar do ter E como é que eu vou ser um vício e bem cantado No ponto de falas que tu foi fazer Então não vem dizer Acho que a nossa comunicação falhou E eu falava Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou E eu falava Era gostoso, mas você se emocionou Eu não sou exemplo pra ninguém Cê inserava o que é Cê inserava o inflamável Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava a cama e tu escutava o amor Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Eu acho que a nossa comunicação falhou Rapaz, hoje eu tô, eu tô agora, viu? Eu tô gostoso, mas você se emocionou Mas você se apaixonou Apaixonou, apaixonou Quanto é, quanto é, meu bilhete? Garocinha Essa Vem assim, vem Pensa na preguiça de sair De se arrumar inteira Se comportar como solteira Dá moral pra qualquer um Tira uma conta pra dez O que era pra achar em dor Pensa na preguiça de som alto Pega a vila no banheiro Querer fumar o seu cigarro Não achar os queiro Eu vejo o seu stress Pra isso vai ter que falsar o carro Com alguém que me conhece Por isso eu aceito os seus efeitos Dário Meira, só quem tá comendo água Levanta o copo aí que eu quero ver, vem! Vem fora a saudade chata Que vai bater na sua porta E pra ter paz Cê acha que eu tô perdomando agora? Me larga pra ser meu Tanto que eu perdoe o dobro E fora a saudade chata Que vai bater na sua porta E pra ter paz Vai precisar de um chip novo Cê acha que eu tô perdomando agora? Me larga pra ser meu Tanto que eu perdoe o dobro E aí? Cê tem certeza? Cê quer ficar solteira? Ou quer tentar de novo? Chama, Bruninho! E aí? Pensa na preguiça de sair Pega a fila no banheiro Querer fumar o seu cigarro Não achar os que eu vejo seus vés Pra isso vai ter que forçar o papo Quem conhece Por isso que? É por isso que eu aceito seus efeitos Esse dedo na minha cara pode me xingar inteiro E fora a saudade chata que vai bater na sua porta E pra ter paz vai precisar de um chip novo Cê acha que eu tô? E fora a saudade chata que vai bater na sua porta E pra ter paz vai precisar de um chip novo Cê acha que eu tô? Dário Mera, não decepciona não Canta assim comigo, vem, vem E fora a saudade chata que vai bater na sua porta E pra ter paz E cê acha que eu tô perturbando agora E larga pra ceder o tanto que eu perturbo E fora a saudade chata que vai bater na sua porta E pra ter paz vai precisar de um chip novo Cê acha que eu tô perturbando agora Vai dar trabalho hoje, viu? Vai dar trabalho... Ó, deixa eu ver sua amiga aí Vai dar trabalho aí hoje, né? Tem cara de pro... Eu já te linda aqui, ó Vem, vem Isso é Filomena pra dar certo Eu já te linda aqui, ó Na arma, na força Tô arrumando a mala, mas eu tô molhando a roupa Aí eu te quero, eu te dou pra porra Eu vou sentir saudade, mas tu não me deu escolha Diz, diz, faz tempo que a gente... Eu vou sentir saudade, mas tu não me deu escolha Abraça a turma da Polícia Militar aí Solta a voz e canta Mas eu sei que tu não me deu escolha E quando eu vejo ele ator Teu corpo suado Minhas mãos no seu caixão A gente se entende A gente se entende Pelado Inflamável Pelado Mas eu sempre volto E quando eu vejo ele ator No ano eu tô acostumado Minhas mãos no seu caixão A gente se entende A gente se entende Pelado 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 Rema Pelado 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 Mas eu sempre a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costas Nosso amor tá uma bosta Tô indo embora Dário Berardes Mas eu sempre volto E quando um beijo ele aflou O teu corpo sumado E as mãos dos seus cachos A gente se entende Pelado, pelado, pelado Mas eu sempre volto E quando um beijo O teu corpo sumado E as mãos dos seus cachos A gente se entende Pelado, pelado Mas eu sempre volto Alô, Silvia! O teu corpo sumado E as mãos dos seus cachos A gente se entende A gente se entende Pelado, pelado, pelado E você tá bonitinho aí Gente que não quer amor A gente se entende Mas eu gosto assim Ele ainda me ama Ele ainda me ama Mas eu gosto assim A gente se pega Sem se apegar A gente usa cama Só pra se usar Sem amar Sem amar Sem amar O teu corpo sumado Ele não me ama Ele não me ama Mas eu gosto assim A gente se entende A gente se entende A gente se entende A gente se entende A gente usa cama Só pra se usar Sem amar Sem amar Sem amar A gente se entende A gente se entende O primeiro evento Pós-enchentes Em dezembro De 2021 E é um sentimento Super especial Né, Vicky? A gente tá super feliz De estar aqui Fazendo parte dessa festa Mandar um abraço especial Ao grande prefeito A vice-prefeita A cada um de vocês E é isso Alegria Bora, Vicky! E por ser um evento Tão especial A gente lançou uma música Tem três dias E a gente vai fazer ela ao vivo Hoje pela primeira vez Aqui em Dário Meira Agora eu quero ensinar Pra vocês E vocês vão cantar comigo O nome da música É Fogo na Raba Tem alguém aqui Com Fogo na Raba Ih, rapaz Dário Meira Só tem mulher aqui Que nem das minhas Essa música A gente lançou Com a Dama do Pagode Porque a Filomena É da Bagaceira Vou fazer o refrão Cadê o balé mais bonito Do Brasil? Que eu vou fazer o refrão E vocês vão sair daqui Fazendo Fogo na Raba Chega aqui pertinho Chega aqui pertinho Chega aqui pertinho Chega aqui Chega aqui Chega aqui Dá o tom aí Dá o tom Eu tô apaixonada Eu tô apaixonada Que nada Era só Fogo na Raba Eu tô apaixonada Que nada Era só Fogo na Raba Apaixonada, nada, era só fogo na raba Apaixonada, nada, era só fogo na raba Apaixonada, nada, era só fogo na raba Apaixonada, o refrão, o refrão, vem, vem E eu tô apaixonada, eu tô apaixonada Aham, que nada, era só Peraí, peraí que eu te dou uma ideia aqui, te dou uma ideia aqui Dário Meira, cês tão aí comigo? Dá um gritinho aí pra eu ouvir, dá um gritinho Ó, quando eu falar assim, eu tô apaixonada Vocês falam, que nada, era só fogo na raba Posso contar com vocês? Vem assim, vem assim, vem assim, ó E eu tô apaixonada, eu tô apaixonada Aham, que nada De novo, eu tô apaixonada, eu tô apaixonada Aham, que nada Rapaz Dário Meira Pra gente voltar aqui em São João Eu quero ouvir bem alto agora Vem, um, dois, três, vem, vem E eu tô apaixonada, eu tô apaixonada Aham, que nada Era só fogo na raba Vem, Filomena, bagaceira Filomena Só porque eu tô te procurando em plena madrugada Que eu tô querendo ficar de casinha com você Eu não quero Canta, dama do pagode Canta, dama do pagode, vem Vem assim, você vem em casa Ando de mostradas, me chama de vida Até parece que você não liga Tá apaixonada Tá apaixonada e finge que não liga E você é filomena E você é filomena, vagabundo E você é filomena, bebê Só conta, dama do pagode Eu tô te procurando em plena madrugada Daqui eu tô querendo Fica de casinha com você Eu não quero Nada com você Quer dizer que você vem em casa Ando de mostradas, me chama de vida Até parece que você não liga Tá apaixonada e finge que não liga Eu tô apaixonada, eu tô apaixonada Aham Que nada Era só fogo na raba Eu tô apaixonada Eu tô apaixonada Aham Que nada Era só fogo na raba E apaixonada Nada Era só fogo na raba Era só fogo na raba E era só fogo na raba Apaixonada Nada Era só Eu tô apaixonada Eu tô apaixonada Aham Que nada Era só fogo na raba E apaixonada Nada Era só fogo na raba Apaixonada Nada Era só fogo na raba Eu disse apaixonada, nada era só fogo na rava Vem, chinela bagaceira que ela vem Dário Meira, dá um gritinho aí pra mim, Dário Meira Eu quero gravar um vídeo pro meu Instagram Eu quero gravar um vídeo pro meu Instagram Eu quero um vídeo de vocês cantando fogo na rava comigo Pra eu postar no Instagram da Filomena e no meu Vem assim, vem Eu tô apaixonada, eu tô apaixonada Aham, que nada Eu disse eu tô apaixonada Aham, que nada Eu disse apaixonada, nada era só fogo na rava Apaixonada, nada era só fogo Apaixonada, nada era só fogo na rava Apaixonada, nada Dá um gritinho aí pra mim, Dário Meira Ei, Filomena Aproveitando que ficou todo mundo com fogo na rava depois dessa Posso soltar um funk aqui? Caralho, Manem Imagine se do nada Bora misturar tudo ali da rava Cuidado, Tubarão vai te pegar Tubarão, te amo Falcão, te amo É Ricardo Apaixonada Apaixonada não, porque aqui é só Tubarão E quando tu tá apaixonada, nós empurra no montão O que? A vacaceira mais gostosa do Brasil Tá apaixonada, nós empurra no montão É de lá em uma bagaceira E tá solteira aí Joga a mão, bichinho É de lá em uma bagaceira E a garganta que o pimento não se subia E hoje é dia de bagaceira De chamar a galera pra cair na bebeleira Hoje é dia de comer água De balançar na rava É dia de fazer Dia de Ai, cabeça Vai, Gazzuza Ela é a abacaceira Além de bonita Não se subia E ela é a garganta que o pimento não se subia Joga em cima E hoje é dia de bagaceira Chama pra galera, olha aí, na TV Hoje é dia de comer água, de balançar Rapaz, dia de fazer besteira É o dia de bagaceira, o dia de fazer tudo Rezinha e friseira, o dia de fazer tudo Dia de virar o litro, a torcida do Flamengo tá aí Joga a mão, ei, ei, sai dos E ela é da bagaceira 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 E a minha vida é em Dário Meira Meu Deus Só que ontem eu tava em casa e ela fala Joga em cima 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Eu disse porra nenhuma Eu tava em Dário Meira Porra nenhuma Eu tava em Dário Meira Porra nenhuma Eu tava em Dário Meira Ela é da bagaceira Ela fala que eu não presto Que eu gosto da cachorrada Que minha vida é putaria E meu óculos tão doce Ela fala que eu não presto Que eu gosto da cachorrada Que minha vida é putaria Joga em Dário Meira Eu disse porra nenhuma Eu tava em Dário Meira Joga em Dário Meira Joga em Dário Meira Eu disse porra nenhuma Tu tava na Revoada Eu disse porra nenhuma Tu tava na Revoada Eu disse porra nenhuma Eu disse porra nenhuma Tu tava na Revoada Eu disse porra nenhuma Tu tava na Revoada Eu disse porra nenhuma Vem com a filomena, vem, 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 vem Ouça, vem, vem, vem As perra que já tão fazendo Uma empinada louca vai descendo no veneno Com o dedinho na boca vai, vai Que eu tô vendo, que eu tô vendo Tô com vontade de fazer Aquelas paradinhas que eu só faço com você As paradinhas E hoje é coisa E vai ser tchucutu Vem jogando a raba, eu vou fazer tremer as pernas Vai ser tchucutu Tchucutu Leitinho, 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 leitinho Leitinho, leitinho, leitinho E acelera E eu vou fazer tremer as pernas E tchucutu Tchucutu Vem jogando a raba, eu vou fazer tremer as pernas Vai ser tchucutu 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 Vem jogando a raba, eu vou fazer tremer as pernas Tchucutu 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 Lentinho Tchucutu 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 E acelera Eu vou fazer tremer E tchucu-tchucu nela E vem jogando a rada Eu vou fazer tremer as batas Vai ser tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu Vai virar pagodão Vai virar pagodão Vem, 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 vem E vem jogando a rada Eu vou fazer tremer as batas Vai ser tchucu-tchucu nela E vem jogando a rada Eu vou fazer tremer as batas E vem pra cima, vem, vem Quem gostou, dá o trechão aí pra mim, vem Atenção da lumeira Meu meia-noite eu sumi O couro tá com medo Meu meia-noite eu sumi O couro tá com medo Geral tocando o palco e eu Fudendo, 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 fudendo Fudendo, fudendo, fudendo E de boa Tinha mulher só pra me pê-se Uma barra bonha Do nada eu comecei a agarrar Uma novinha Bevei ela pro canto Sobra da nossa radia Sumi da galera Tava todo mundo doido E o mamazinho onde é que tá? Deu meia-noite eu sumi O couro tá com medo Meia-noite eu sumi O couro tá com medo Geral tocando o palco e eu Fudendo, 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 fudendo Fudendo, 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 fudendo Comprova o algodão doce do rapaz aqui Eu cato candelagem, velho Cato candelagem, velho Joga em cima Saí para a balada Tava todo mundo doido Tinha mulher só pra me pê-se Uma barra boa Do nada eu comecei a agarrar Levei ela pro canto Sobra da nossa radia Sumi da galera Tava todo mundo doido O mamazinho onde é que tá? Deu meia-noite eu sumi O couro tá com medo Meia-noite eu sumi O couro tá com medo Geral tocando o palco e eu fudendo Fudendo, 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 fudendo O carro tá comendo é largo, velho O carro tá comendo é largo, velho O carro tá comendo é largo, velho Joga em cima Daqui a pouquinho tem nóis de surferinha Abraço meu preto, tamo junto Eu não sou de falar, sou de fazer Tá procurando o caso antes de Segura essa onda aí, bebê Na cama a gente bate Esse papo de prazer vem Ô maluca, pirada Que fartura Não me desafia Tu vai levar colocada Ai, mas não machuca Ela virando o orinho E eu sou uma sentando Ela pedindo, bota, bota aí Vem, dá aí o melhor! Ela virando o orinho Só uma sentando Ela pedindo, bota, bota aí Ela virando o orinho E eu sou uma sentando Ela pedindo, bota, bota aí Bota, bota Ele G Vem, dá aí Eu não sou de falar, sou de fazer E segura as ondas em viver Então a gente bate esse papo de trazer, vem Ô maluca, pirada, que batura de raba Não me desafie, tu vai levar tão loucada Mas não me chuta Ela vira no olhinho e eu só Seu soltinho que toca, poxa E eu vou me gostar Ela vira no olhinho e eu só Vai sentando, ela pedindo bata-bata E eu vou-ba-ba-ba-ba-da Ela vira no olhinho e eu só Vai sentando, ela pedindo bata-bata E eu vou-ba-ba-ba-bacando Bata-bata 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 É a filomé, né? É a bagaceira mais gostosa do Brasil, véi Bata-bata 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 B-ata Alô, Dário Meira! Mamadi Souza, faz aquela pergunta que cê faz ... Hahahaha Deixa eu mandar um abraço especial aqui ... Preventura municipal de Dário Meira ... Prefeito William, Vice Mari Minha gente Quem tá comendo água Joga o braço em cima assim, chacoalha Meu brother do algodão doce, Carol Pelo amor de Deus Beto Meu Deus do céu Daqui a pouco tem Nadesu Feria Depois tem meus irmãos do trio da Ruana Que eu amo demais Eu gosto demais Minha gente Pergunta Que não quer calar jamais Em todos os shows A gente faz a seguinte pergunta Eu soube que teve cabalgada aqui hoje Teve ou não teve? Pois é Aí eu faço a seguinte pergunta Quem gosta de Vaquejada aí Bora tomar uma Alô meu prefeito William Eu e a galera Wilson Eu e a galera Vem, vem, vem Amar seus defeitos Pode ser mais alto Caso você mude E meu não use sombra não Teu rosto é perfeito Não mude o corte Não mude o corte em que diz cabelo Você faz moda Joga o braço em cima assim, ó Anéis, 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 pulseiras e brincos pra que você usa Vocês Vocês Eu e a outra pessoa não me apaixonar Vou pude ver E a outra pessoa não me apaixonar Oh, sinfonia malvada É o Enozinho Vem chegando mais um aí, ó Quebra Cadê meu copo? É de vocês A banda A banda é lá embaixo Oh, mulher Você é linda Você só me faz um bem Meu coração é só teu Já reconheci que eu Sem você não sou ninguém Meu coração Teu cheiro Minha linda Mulher querida Amada Quem tiver com o copo cheio Bora brindar e tomar um E aí, ó Dá no melhor Mulher ingrata E fingida Diz Não ignore Todo mal Na minha vida E além do teu proceder Seguiste nos meus encalços Com sorris e beijos falsos Me deixando alucinado Meu sofrimento é sem pausa Oh, mulher Por tua causa Vou morrer Embriagado Meu sofrimento é sem paz Vou morrer Joga em cima Joga 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 em cima Quem tá feliz aí Dário Meira Joga o braço em cima Vem Vem Joga em cima Mas eu nasci Me criei no Ombro do Cavalo Meu DNA do interior Mas de repente eu fui lá pra cidade Lá eu conheci o meu primeiro amor Teria corredor e ela não me apoiada Aí o relacionamento é o melhor escolher Ela vai ganhar, não precisa falar Quem tá feliz aí? Hoje eu devo apaixonar Hoje eu devo apaixonar Primeira maquiagem, depois ela Hoje eu devo apaixonar Mas eu não amo a minha cena Joga a mão em cima, joga a mão em cima Valeu nas imigrindo, não é nada Eu venho aliada no interior Mas de repente eu fui lá pra cidade Lá eu conheci o meu primeiro amor Queria corredor e ela não me apoiada E o relacionamento Vem dar número E hoje eu devo apaixonar Hoje eu devo apaixonar Vem, vem! E hoje eu devo apaixonar Estourada, estourada Hoje eu devo apaixonar Só vocês, só vocês, só vocês E hoje eu devo apaixonar 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 E aí, meu Dústria E aí? Minha gente Já tá chegando o nosso horário Foi uma delícia Chama no solinho E aí, meu Dústria E aí, meu Dústria E aí, meu Dústria Apaixonado Eu disse, apaixonado Nada, nada, era só fogo Na rala É a filomena, vagabunda É a filomena, vagabunda E a filomena, bebê Vem, 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 vem Só porque eu tô te procurando Em plena madrugada Que eu tô querendo Fica de casinho com você Eu não quero nada com você Não quer dizer que você vem em casa Anda de pousadas Me chama de vida Até parece Que tá apaixonada E que não liga Eu tô apaixonada Eu tô apaixonada Que nada, era só fogo na rala Eu tô apaixonada Eu tô apaixonada Que nada, era só fogo na rala E apaixonada, nada, era só fogo na rala E era só fogo na rala Apaixonada, nada, era só fogo na rala Apaixonada Assim, assim, assim E eu tô apaixonada, eu tô apaixonada E nada era só fogo na raba Valeu, gente! Isso é Filomena Bagaceira Lá na Bagaceira que ela vem Valeu, gente! Obrigado, gente! Meu prefeito, meu milhão, esse maré Obrigado pelo carinho, meu povo A gente se encontra por aí em breve Valeu, gente! Valeu, gente! Obrigado, obrigado, gente! Valeu! Obrigado, gente!